Fala galera, sou Júlio César e vou falar de Encadeamento Lógico. Tenho certeza que você já curtiu a sua novidade, então aproveita e já deixe seu like aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Fala o seguinte, para, senta, presta bastante atenção, está chegando uma super dica para você. Observe a minha questão, gente. No meu enunciado eu tenho várias condicionais e eu quero chegar a uma conclusão. Para que eu resolva essa questão, gente, eu posso fazer de duas maneiras. Posso fazer através da tabela verdade ou através do Encadeamento Lógico. Aí você vai me perguntar, Júlio, Encadeamento o quê? Que negócio é esse de Encadeamento? Calma, meu aluno, deixa comigo que eu já vou falar de Encadeamento Lógico com você. Beleza? Eu sei que é pouco falado, mas a gente vai falar hoje sobre isso. Vamos lá, gente. Tenho aqui as condicionais do meu enunciado. Beleza? Vou inicialmente transformá-las para a linguagem proposicional. Não durmo, não dê. Bebo, vou chamar de B. Tenho esta condicional. Estou furioso, vou chamar de F. Durmo, eu vou chamar de D. Então, tenho a condicional F, então D. Durmo, D. Não estou furioso, não F. Não estou furioso, não F. Não bebo, vai ser não B. Show de bola, gente? Está aqui a tabela verdade da condicional. Por que eu trouxe a tabela verdade da condicional? Porque é o seguinte, gente. Em se tratando de resolução desse tipo de questão através da tabela verdade, eu tenho que considerar as premissas verdadeiras. Eu tenho que fazer com que todas elas tenham um valor lógico verdadeiro. Então, gente, esta segunda linha, V com F da F, não me interessa. Eu tenho que tentar V com V, F com V ou F com F, porque só me interessa o valor lógico verdadeiro. Legal, gente? Vamos prosseguir. Aqui estão novamente minhas condicionais. Vou iniciar desta primeira premissa. Já adianto. Questão de tabela verdade, você faz por tentativa e erro. Não existe uma regra. Você começa de onde você quiser, respeitando, obviamente, os valores lógicos da tabela verdade. Então, eu vou chamar meu não D de verdadeiro. Quando eu chamo meu não D de verdadeiro, eu obrigo esse B a ter valor o quê? Verdadeiro. Porque se ele fosse falso, eu teria V com F. E isso não pode acontecer. Beleza, gente? Tranquilo? Se o meu não D é verdadeiro, o que vai acontecer em todos os valores lógicos que tem D? Vão ser falsos. Se o meu B é verdadeiro, gente, o que o meu não B vai ser? Falso. Percebam esta segunda premissa. Eu tenho um consequente falso. Ele vai obrigar o meu antecedente a ser falso. Porque se o meu F fosse verdadeiro, eu ia ter V com F. E isso eu não posso. Se o meu F é falso, gente, o meu não F vai ser verdadeiro nos dois casos. Olha para esta quarta premissa. V com F dá F. Então, está errado. Então, gente, é para você se desesperar? Não. Mas só que você vai ter que iniciar tudo de novo. Conforme eu falei, é tentativa e erro. Legal? Mas olha que artifício interessante. Se eu comecei pelo não D chamando ele de verdadeiro, para que eu não erre agora, eu posso pegar este meu D e chamar de verdadeiro. Assim, eu não vou errar. Porque se o meu D é verdadeiro, o meu não F vai ser verdadeiro. Porque eu não posso ter V com F. Legal? Agora, observe, gente, que o meu não D vai ser falso. É o contrário de D. E este meu D aqui também vai ser verdadeiro. Legal? O meu F vai ser falso, uma vez que o meu não F foi verdadeiro. Este meu não F aqui, gente, ele também vai ser verdadeiro. Está legal? Assim como este. Agora, percebam o seguinte, gente. O que está faltando para eu poder fechar esta minha tabela verdade? Se aqui é verdadeiro, este meu não B, obrigatoriamente, vai ser verdadeiro. Ele não pode ser falso. Se este meu não B é verdadeiro, este meu B vai ser falso. Observe que agora, gente, você pode comemorar. Você conseguiu fazer com que todas as premissas dessem verdadeiro. Está legal, gente? Tranquilo até aí, né? Agora, é o seguinte. Qual a conclusão que a gente pode chegar, gente? Olha só. O meu D tem um valor lógico verdadeiro. Então, eu posso afirmar que durmo. O meu não F tem valor verdadeiro. Então, eu posso afirmar que não estou furioso. E o meu não B, por sua vez, ele também tem valor lógico verdadeiro. Então, eu posso afirmar que eu não bebo. Então, esta é a conclusão. E o nosso gabarito é a letra D. É só você conferir. Então, ó. Durmo, não estou furioso e não bebo. Beleza? Show de bola. Agora, vamos falar do encadeamento lógico. É o seguinte, gente. Antes de falar de encadeamento lógico, eu quero falar de algumas coisas aqui para vocês que são importantes. Primeiro, eu só posso usar encadeamento lógico se todas as minhas premissas forem condicionais. Não existe outra situação. Legal? Também é feito por tentativa e erro. Não existe uma regra por onde eu começo ou não. Isso aqui, gente, é o mais importante. Existe uma condição básica. Eu vou explorar muito isso. A segunda parte de uma condicional, que é o seu consequente, de uma premissa, tem que ser igual à primeira parte. Tem que ser igual ao antecedente da outra condicional. Eu vou explicar isso aqui bem para vocês na resolução da questão. Está legal? E você vai ver o seguinte, gente. É importante que você saiba a equivalência. Porque em algum momento, você pode ter que usar essa contrapositiva, que é a equivalência da nossa condicional. E assim, gente, ao final, a gente tem que encontrar a linha ou as linhas. Pode sim acontecer de ter mais de uma certa que não contém contradição. Também vou explicar isso aqui para vocês. Mas esses cinco itens têm que estar na sua mente. Belezinha? Então vamos lá. Não se descabela, não se desespera, que é assim mesmo. Vamos lá, gente. Vamos ver. Então aqui estão novamente todas as minhas condicionais. Beleza? Então aqui está a sua equivalência, que é para a gente não esquecer. Conforme eu falei, gente, é por tentativa e erro. Eu começo de onde eu quiser. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a minha primeira premissa e vou repetir. Olha o que eu falei, gente. A segunda parte de uma condicional, de uma premissa, tem que ser igual à primeira parte da próxima. Gente, observem esse meu consequente da condicional. Dentre todas as outras três opções, alguma inicia por B? Não. Se nenhuma delas inicia por B, então não estou atendendo a condição básica de que o consequente de uma tem que ser igual ao antecedente da posterior. Então é o seguinte, gente. Dá uma olhadinha nessa quarta premissa aqui. Não F, então não B. Se eu usar a equivalência da condicional, que é inverte e nega, olha o que vai acontecer. O meu B vai vir para cá, o meu F vai vir para lá. E as duas vão ser negadas. Olha o que eu vou ter, gente. B, então F. B, então F é uma equivalência desta condicional. Repare que agora, gente, o consequente desta é igual ao antecedente dessa. Então está bonito. Olha o que aconteceu. Consegui fazer a ligação. Agora, nesta segunda condicional, ela termina em F. Perceba que esta premissa aqui, ela começa em F. Então eu consigo fazer a encadeamento. Olha só que legal. Belezinha, gente? E perceba que esse meu D, ele tem que ser igual a esse D aqui. Porque o consequente de uma tem que ser igual ao antecedente da próxima. Então fica assim. Show de bola. Consegui fazer o encadeamento. Agora, como é que eu faço para fazer essa ligação? Porque encadeamento é ligar. É uma ligação. Olha só, gente. Vou repetir a primeira condicional. Show de bola. E agora, gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou pular este e vou colocar este. Vou pular este e vou colocar este. Vou pular este e vou colocar este. Então repara, gente, que a gente sempre vai tirando os repetidos. Repetir esta condicional e desconsiderei esse B. Fui direto para o F. Desconsiderei esse F. Fui direto para o D. Desconsiderei esse D. Fui direto para o não F. Agora está feito o meu encadeamento lógico. Beleza? Agora está prontinho. Vamos lá. Com o encadeamento lógico próximo, agora vem a última parte que você vai ter que saber um pouquinho de tabela verdade. Olha só, aqui eu coloquei todas as proposições simples que compõem este encadeamento. O que você vai fazer? Na sua primeira linha, gente, você vai botar que todo mundo é verdadeiro. Agora você vai fazer tipo bola de neve. Olha só, na segunda linha você coloca um F. Na outra linha você coloca dois. Na próxima, três. Quatro. E por fim, tudo falso. Tem que começar tudo verdadeiro e tem que terminar com tudo falso. Agora, gente, é só completar com o verdadeiro. Beleza? Agora vamos entender o finalzinho dessa questão. Qual o macete? Você vai pegar todas as proposições que tiverem valor lógico contrário. Não D e D. Perceba que o meu não D é verdadeiro e o meu D é verdadeiro. Está havendo uma contradição. Como pode duas proposições diferentes terem o mesmo valor lógico? Então, aqui existe uma contradição. Essa linha não me serve. Está legal? Agora, gente, nesta segunda linha, perceba o seguinte. O meu não D é falso e o meu D é verdadeiro. Aqui não tem contradição. Agora, olha o meu F e meu não F. Ambos têm valor lógico o quê? Iguais. Então, está havendo uma contradição. Está legal, gente? Olha aqui. Meu não D e o meu D. Perceba que F com V está legal. Olha o meu F e meu não F. Novamente, ambos com o mesmo valor lógico. Então, eu faço o quê? Contradição. Não me serve. Olha essa quarta linha, gente. Meu não D é falso. Meu D é verdadeiro. O meu F é falso e o meu não F é verdadeiro. Então, beleza. Está ok. Em princípio, essa é a minha resposta. Mas vamos conferir para ter certeza, gente? Olha só. Não D e D. Ambos estão com valor lógico o quê? Falso. Então, tem uma contradição. A mesma coisa aqui, na última linha. Falso no meu não D e falso no meu D. Então, também existe uma contradição. O que a gente pode concluir, gente? Vamos ver agora com calma. Olha para essa nossa quarta linha aqui, que é onde está a nossa resposta. Olha só. O meu D é verdadeiro. Perceba que o meu valor lógico de D é verdadeiro. Então, posso afirmar que durmo. Belezinha, gente? Tranquilo? O meu B é falso. Olha aqui na minha quarta linha. Se o meu B é falso, é porque meu não B é verdadeiro. Então, posso concluir que eu não bebo. E o meu F, gente? Esse meu F tem valor lógico falso. Logo, o meu não F vai ser o quê? Verdadeiro, obviamente. Então, posso concluir que não estou furioso. Então, a gente chega ao mesmo gabarito, que é a partir da tabela verdade.